Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreira e bem-vindos a mais um vídeo deste modo carreira com a Vitória Sports. Estamos já então a chegar ao fim desta segunda temporada. Isto tem demorado um pouco esta segunda temporada, parece-se, mas lá está, estamos a chegar ao fim. Estamos então no último dia para renovar com a Vitória Sports e já lá iremos então ver se temos aquele orçamento que nós queremos e ao mesmo tempo estamos a 31 de Julho, vamos passar para dia 1 de Agosto e começar com as transferências que eu depois irei mostrar assim que estiverem todas concluídas. E este episódio é a Volta a Portugal, primeira vez que vamos fazer com a equipa. Um grande objetivo fazer um top 10 aqui, importância 3 estrelas e meia, pelo meio temos os campeonatos do mundo que provavelmente também posso trazer, mas claro então aqui a Volta a Portugal será o foco deste episódio. Para começar então aqui com o patrocinador, com então aqui a renovação e lembram-se que está mesmo na zona verde e azul aqui mesmo no meio mas temos aqui escrito e tudo a dizer então, confiança excelente, ou seja, estamos no patamar mais alto ou seja, temos então os 100 mil euros por mês então do orçamento aqui para 2025 então vamos prolongar aqui com o nosso patrocinador, temos outros dois patrocinadores com aqui alguma importância ou seja, dão mais dinheiro até, 102 mil e 103 mil euros por mês mas claro, nós queremos é continuar com este patrocinador e vamos então prolongar. E bem, cá estou então de regresso de férias, é verdade esta pequena intro que viram foi gravada antes de ir de férias foi a única coisa que eu consegui gravar antes de ir então para uma semana de descanso estamos de volta, vamos continuar com a gravação deste episódio e portanto volta ao Portugal em bicicleta, primeira vez que vamos fazer 11 etapas como podemos ver então aqui as etapas, vocês já devem conhecer pois eu não tenho aqui outro percurso instabado, acredito eu, portanto são estas etapas a etapa 5 é uma etapa onde chega às panhas da saúde, acredito eu, é a subida à torre, exatamente temos ainda depois aqui na etapa 10 também uma subida bastante complicada e um monte de baixo que é a Nossa Senhora da Graça e portanto mais uma etapa muito difícil, são estas duas as principais etapas desta volta a Portugal a etapa 7, 8 e 9, aqui médias montanhas sempre bastante acidentadas e acabamos ainda num contra-revojo acidentado portanto lá está, vamos ver como é que isto vai correr a equipa que vamos ter então para esta estreia na volta a Portugal será Francisco Campos, André Domingos, Hélder Gonçalves, Lucas Lopes, Pedro Paulinho, Bernardo Saavedra e Gonçalo Tavares e portanto podemos perceber que o foco é a montanha é aqui os nossos melhores ciclistas nesse terreno e depois também Francisco Campos para o sprint, não é verdade? portanto vamos lá ver, também temos Lucas Lopes a ajudar no sprint se for preciso Lucas Lopes como sabemos ajuda em tudo o que é terreno e lá está, não sei como é que vamos aqui atuar se vamos tentar lutar pela liderança da corrida, tentar lutar pela geral ou tentar uma camisola secundária com uma dos pontos ou a da montanha pois a nossa equipa, claro que temos Gonçalo Tavares que pode ser um vencedor da volta a Portugal mas eu não me sinto confiante para vencer a corrida tendo em conta o meu histórico que não é o melhor a jogar, não é verdade? eu há mais de uma semana que já não pego no jogo, talvez duas portanto isto é tempo suficiente para perder aqui um pouco da prática mas vamos ver como é que corre terminada a primeira etapa, o Progo, José Sousa do Tafer a vencer e nós, o nosso melhor foi Gonçalo Tavares a 7 segundos portanto não estamos muito atrás estão aqui todos muito juntos com um Progo apenas de 1.7 km, acho eu a não dar grandes diferenças estamos então nos últimos 5 km desta segunda etapa primeira etapa em linha, por assim dizer temos Lucas Lopes a tentar lançar Francisco Campos e eu aqui a falar esquecendo o gênero energético, acabamos de ficar bloqueados portanto, o que é que eu faço agora? vamos lá ver Daniel com calma, se bem que com calma já estou a ficar bloqueado vamos lá mexer para o lado a ver se funciona, estamos muito para trás mesmo vamos tentar chegar mais à frente se for possível aqui Lucas Lopes, vá lá o que é que eu faço? agora é a equipa da carga rural que consegue desvencilhar-se aqui do pultão mas agora aqui esta curva apertada não está a ajudar em nada vamos a 99 com Lucas Lopes a ver o que dá último km, já estou a deixar para demasiado tarde e ótimo e Francisco Campos, larga a roda de Lucas Lopes ok não fiz isto, mas ok, está certo portanto sprint feito e bem pessoal, terceira etapa e como eu já estou a prever provavelmente os sprints não vão correr bem Francisco Campos para a fuga do dia e vamos tentar ir para as fugas marcar então aqui pontuação para ver se conseguimos a camisola dos pontos infelizmente estes sprints intermédios só nos dão 5 pontos o que não é bom pois no final da etapa o primeiro lugar leva 40 portanto não sei até que ponto esta estratégia vai resultar e estamos agora nos últimos 5 anos Francisco Campos vai lançar Lucas Lopes está num dia mais 3 tem mais asseveração tem mais sprint portanto temos de contar com Lucas Lopes e Francisco Campos já marcou 15 pontos nesta etapa vamos lá ver agora estou aqui na roda do lançador da equipa da Human Power Health que está para trás como é óbvio Francisco Campos vamos lá então chegar-te aqui à frente 92 talvez a ver se é possível talvez passar aqui vamos lá ver 95 agora já estamos muito para trás não já? eu acho que já estamos muito para trás Francisco Campos a ficar aqui no meio do pelotão e contra as duas equipas os dois comboios estão muito bem na frente o último quilômetro agora sair a sprintar com Lucas Lopes tem aqui um caminho do lado direito mas não tem capacidade para mais Hitchellin na frente e é Gibson aqui a vencer Matthew Gibson por parte não sei da equipa de quem mas o inglês muito bem estão aqui a vencer e nós chegamos em 11º com Lucas Lopes mais uma vez maus sprints como sempre Lucas Lopes fez 10º na etapa anterior portanto o ciclista a manter a via regularidade do 10º e 11º lugar e claro com os 40 pontos no final de cada etapa eu acho muito difícil apenas com os sprints e intermédios conseguimos chegar à vitória desta classificação temos apenas 15 contra já 68 de Alex Jaim e de 64 de Matthew Gibson portanto sinceramente eu não estou a ver aqui hipótese conseguindo esta camisola portanto talvez embora isto é uma troca muito rápida talvez lutar pelos pontos da montanha que as cienhas estão em jogo e estamos nos últimos 13 quilômetros da etapa número 4 acabem ao livreiro do hospital aqui então uma chegada bastante acidentada nós temos uma espécie de comboio dois ciclos na frente vão ser apanhados agora Paulinho o que é que Paulinho está a fazer ok está a trazer a fuga então aqui para dentro do pelotão obrigado não era preciso Paulinho mas pronto vamos colocar ritmo alto pois vai haver ataques como podemos ver aqui Pickering já ao ataque e tendo então aqui uma subida final antes da chegada e vamos lá ver se conseguimos alguma diferença estamos na última subida vamos lá ver então se a nossa equipa consegue fazer diferenças domingos aqui então com 94 parecia estar aqui criar um fosso mas isso a não se verificar vamos usar o gel energético ainda estamos na frente agora 90 mas isto já não vai dar em nada parece-me infelizmente temos Afonso e o Lalo a sair ao ataque vamos responder com Lucas Lopes aqui a seguir na roda domingos obrigado e agora paramos todos porque meu Deus porquê que eles não fazem o que eu peço era só seguir na roda Lopes por desta roda e agora será muito mais difícil vamos lá ver então aqui 95 usar o gel energético não vamos a 95 vamos baixar mas Afonso Lalo está na frente isto é uma descida agora então pode muito bem vencer a etapa com esta pequena diferença que tem sobre nós isto assim não vai lá meu Deus do céu como é que eu não consigo vencer esta etapa e claro eles têm vantagem suficiente um quilómetro e meio agora Saavedra lançar Gonçalo Tavares último quilómetro será que o Lalo aguenta-se na frente Gonçalo Tavares de trás para a frente e já não tem energia eixo meu Deus do céu Picurinho acaba por vencer outra passo em cima de linha de meta Afonso Lalo e nós chegamos apenas em terceiro táticas top xuxa aqui do Carreiras então para apenas um quarto lugar e vamos ver então se dá diferença este tempo para o resto do pelotão aqui os dez primeiros não dá mas na geral então Picurinho que sobe à liderança Gonçalo Tavares em quarto a um segundos agora subimos portanto podemos ver estamos em quarto mas lá está isto nada está decidido ainda é apenas a quarta etapa melhor trepador Pedro Pinto Alex Jaima aqui então também primeiro nos pontos com Gonçalo Tavares vejam bem Gonçalo Tavares com este quarto lugar a ficar à frente de Francisco portanto não vale a pena lutar por sprintes intermédios isso é certo e nos jovens Picurinho também sobe à liderança então desta camisola branca mas bem então isto não está a correr bem fazer aqui uma pausa na gravação já voltamos e claro para vocês são apenas uns segundos vamos para a quinta etapa e bem novo dia de gravação estamos então na etapa 5 então aqui a etapa da torre como podemos ver então aqui chegada às penhas da saúde e bem Gonçalo Tavares um dia mais zero infelizmente o resto da equipa num dia positivo sim senhor mas o nosso principal homem não está num bom dia estamos a ficar para trás nesta última subida últimos 10 quilômetros para nós aqui no Plutão a fuga tem 2 minutos portanto vamos ver se vai aguentar e lá está desta vez não estou a colocar a posição estou sim a ir a cursor de esforço a um ritmo mais baixo para ver se conseguimos aguentar e ficar com energia para o final da etapa acho difícil sinceramente pois a capacidade dos nossos ciclistas não é melhor Gonçalo Tavares não tem aqui os atributos que eu gostava que já tivesse neste final de temporada mas pronto é o que é e portanto vamos simplesmente tentar seguir o melhor que conseguimos e fazer o melhor resultado e estamos nos últimos 5 quilômetros o Plutão a parar por completo vamos rapidamente para a frente e parar Bustamante está sozinho 1 minuto e 20 vai para a vidrança da corrida e vem aí Larry Warboss de trás para a frente a batacou do Plutão 17 segundos e ele é que vai para a vidrança da corrida vai apanhar Bustamante e tudo e bem 4 quilômetros e não sei se aumenta aqui a minha energia ou não o esforço pois estamos a chegar ao fim e temos alguma energia de sobra e estamos a chegar ao último quilômetro e bem e afinal lá está eu acabo por fazer aqui uma espécie de comboio pois nós acabamos por não fazer nada mas estamos aqui no Plutão vamos lá ver então começar a sprintar com o Gonçalo Tavares também acabamos de ficar a sinergia infelizmente mas ainda vamos fazer terceiro lugar com o Gonçalo Tavares nada mau resultado não sei se vamos ganhar muito tempo à concorrência mas parece que sim deixei para muito tarde é verdade mas lá está estava a conservar a energia não acho que seja um mau resultado na etapa no fim o Arbas vence ganha 34 segundos sobre Bustamanta 1 minuto e 43 sobre Gonçalo Tavares Pickering e Magli e Filipe Magli não tinha ouvido falar e não é um homem de montanha mas a estar aqui na frente e bem na geral então estamos em quarto lugar na mesma não mexemos Gonçalo Tavares o Arbas sobe a vitrança Pickering perde 1 minuto e 43 é a distância que temos então nós Saavedra 5 Lucas Lobo 6 muitos a subir em posição da nossa equipe mas claro vamos focar na mesma em Gonçalo Tavares e bem etapa 6 é um sprint do time 5 e vejam bem este sprint meu Deus do céu ou melhor vejam bem este combo olha é Lucas Lobos quem vai sprintar no dia mais 4 Francisco ambos vai lançar e Bernard Saavedra é o homem então aqui que nos vai tentar lançá-lo de alguma forma ou tentar pelo menos posicionar-nos mas já estamos a ficar para trás já estamos muito para trás ele não é o mais rápido tem alguma assooração é verdade mas bloqueados já não vamos fazer nada vamos lá Saavedra por favor chegar à frente 2 km agora para o fim e estou totalmente bloqueado até Francisco Camus passa por ele incrível já não vai dar em nada como sempre com boys da treta agora Saavedra chega-se à frente mas os outros ficam bloqueados excelente excelente isto será que vamos vir aqui com nenhuma vitória nenhuma camisola nesta volta a Portugal estou mesmo a ver que sim pois isto é isto é o sinónimo desta temporada onde as coisas não correm nada bem estamos na sétima etapa chegada a botica temos então uma primeira categoria no fim aqui subida de torneiros últimos 20 km esta subida temos de fazer algo nesta subida acredito eu temos de um salto abaixo num dia mais 3 portanto vamos ver se conseguimos de algum ataque ganhar alguma distância para ver se chegamos mais perto na classificação geral e temos ataques e Chelling com parra a ser um ataque neste último km da subida vamos tentar responder aqui com a minha equipa Saavedra não deixar-os ir embora e bem acabamos por não fazer nada nesta subida portanto eles não se vão embora mas nós também não ganhamos vantagem estamos na frente de todos isto agora é descer para a meta basicamente portanto não vai haver grandes diferenças últimos 8 km Pickering a ser o ataque antes da descida final atenção que ele ganha aqui uma vantagem vamos colocar domingos a 99 mesmo pois esta vantagem de Pickering tem de ser já anulada se não ele vai por aí fora e pode vencer esta etapa estamos então últimos 3 km a acabar aqui a descida portanto estamos colocados Pickering foi apanhado Lucas Lopes é o mais rápido mas vamos para com Saltavares que tem energia toda vamos lá ver estamos a chegar ao último km temos de sair a sprintar que existe é a descer domingos na frente Lucas Lopes também Lucas Lopes com alguma energia vai ser ultrapassado não vai não vai ser ultrapassado Lucas Lopes a dar uma vitória para a nossa equipa finalmente conseguimos nesta etapa acidentada Gonçalo Tavares a ficar totalmente para trás mas não faz mal conseguimos então finalmente uma vitória da etapa agora sim estou mais aliviado etapa 8 chegada a Viana do Castelo portanto vamos lá ver mais uma chegada aqui um pouco acidentada para Lucas Lopes que está num dia mais sim portanto vamos aproveitar isto ao máximo mas existe uma fuga neste momento uma fuga de alguns elementos tem 30 segundos vantagens estão aqui à frente e eu já estou a ficar para trás ótimo portanto não sei se foca 99 aqui André Domingos que ele também não é o mais rápido vamos colocar a 99 será que conseguimos passar obrigado vamos lá uma alta muito bem está toda um ciclista na frente a 30 segundos a sério e agora vem a parte mais complicada vamos lá ver se Lucas Lopes consegue aguentar Francisco Campos 95 vai para a frente último quilómetro não vou sair já a sprintar vamos lá ver Lucas Lopes 99 ou a sprintar esta é a questão eles certamente vão sair todos a sprintar vamos a 99 esperar um pouco 500 metros e vamos agora sair a sprintar talvez demasiado cedo não sei mas muito bem Lucas Lopes este dia mais 5 a provar ser então aqui muito bem e vamos vencer mais uma etapa sim senhor Gonçalo Tavares ainda faz segundo que é ótimo vamos ganhar aqui uns segundinhos de bonificação não há cortes no botão infelizmente ou há atenção que a camisola amarela vai ficar para trás agora há aqui um pequeno corte não sei se nos vão dar ou não vamos aos pódios a ver o que é que acontece portanto logo a partir do 9º lugar dão-nos 15 segundos de diferença bem pode acontecer aqui uma Ribeira Volta na consagração geral vamos lá ver Larry Warboss continua na liderança mais Gonçalo Tavares a 15 segundos apenas passamos para 2º lugar e estamos diretamente na luta por esta volta a Portugal Lucas Lopes 34 segundos em 4º lugar meu Deus do céu desta não estava à espera mas lá está muito bem jogada esta parte final conseguimos uma grande vitória da etapa melhor trepador Warboss e nos pontos Lucas Lopes agora em 5º lugar está longe aqui a liderança desta camisola para nós mas se Lucas Lopes continua assim quem sabe estamos na etapa 9 chegada a Barcelos e temos já aqui ataque estamos numa segunda categoria bastante difícil como devemos ver aqui Sameiro 8.6 km para o fim da corrida na frente que tem mais de 8 minutos mas agora atenção que eles estão a sair embora vamos aqui aumentar Lucas Lopes num dia mais 5 outra vez Gonçalo Tavares num dia mais 1 mas mesmo assim eu acho que ele consegue aumentar esta subida Lucas Lopes não pode vencer a etapa pois a vitória está na frente da corrida quase certeza com 8 minutos de vantagem mas vamos aqui então tentar fazer algo no pelotão pois o ritmo está alto há testão haver ataques vamos continuar nós assim a ritmo estamos no topo então aqui desta subida e vamos atacar Gonçalo Tavares a ver se ganhamos aqui alguma vantagem na frente a vitória foi para José Manuel Guterres tudo bem mas vamos então aqui Gonçalo Tavares agora é descer vamos lá ver se conseguimos 7 km acho difícil ganhar aqui algum tempo mas vamos tentar 2 km para o fim Gonçalo Tavares com uma pequena vantagem agora a aumentar estamos a chegar ao último km vamos sprintar será que estes poucos segundinhos vai-se fazer sentir se calhar não são 30 agora chega Fiorelli eu acho que não vamos ter diferenças Lucas Lopes no meio aqui do pelotão claro não interessa mas Gonçalo Tavares então 9º lugar na etapa vamos ver se há diferenças estando então na última oportunidade portanto temos aqui a etapa 10 subida de mundinho de baixo últimos 7 km estamos então aqui com uma espécie de comboio temos Gonçalo Tavares num dia mais 3 quando jogo aqui Silva sai o ataque mas bem Gonçalo Tavares eu acho que conseguimos fazer algo com ele vamos ver e vamos ver se conseguimos aguentar aqui então no pelotão estão todos num dia positivo praticamente o que é ótimo e Gonçalo Tavares num dia mais 3 a energia não é melhor mas vamos aguentar estamos nos últimos 2 km da subida Larry Warbass o líder da corrida acambaleado de uma para a outra fica a sinergia Gonçalo Tavares está apenas agora com André Domingos pois Lucas Lopes já acabou o seu trabalho e a sua energia vamos aumentar o ritmo pois estamos já dentro dos últimos 2 km temos energia ainda não fizemos nenhuma diferença 15 homens aqui ainda no pelotão vamos lá ver então nesta parte final se conseguimos agora ficamos um pouco para trás infelizmente Pickering na frente Pickering está mesmo atrás de nós ou à nossa frente está exatamente está atrás de nós portanto vamos lá recuperar felizmente chegamos a eles jogo aqui e Silva ainda na frente a vitória está na frente da corrida mas é para um homem da fuga não interessa vamos enfrentar temos energia ainda vamos lá Gonçalo ganhamos aqui uma pequena diferença e vamos acabar 4º e 5º lugar muito bem a nossa equipa estão 4 aqui neste pequeno grupo Pickering ficou para trás parece-me vamos lá ver as diferenças de tempo o que é que isto vai dar Afonso e Lalo também chega aqui no top 10 bem isto foi uma boa subida eu não posso queixar mas foi eu ficámos com alguma energia vermelha é verdade mas 4º e 5º lugar para a nossa equipa e vamos ver na geral como é que isto fica e portanto na etapa chegámos a 1 minuto e 22 Pickering é 1 minuto e 42 portanto ganhámos tempo e Larry Warbuss a 3 minutos ou 6 e Gonçalo Tavares é o novo líder da volta a Portugal 34 segundos de vantagem de Pickering 53 do Iquim Silva só falta ao Contra Roja no final e nós estamos na vidrança que grande resultado não estava muito à espera é verdade mas ótimo estamos então no Contra Roja última etapa Gonçalo Tavares no primeiro ponto de geometragem perde apenas 1 segundo e lá está isto é muito importante são apenas poucos segundos que separam então aqui os dois primeiros Pickering é melhor no Contra Roja mas nós estamos num dia mais 4 por isso mesmo vamos lá Gonçalo vencer esta volta a Portugal segundo ponto de geometragem para Gonçalo Tavares e vamos lá ver então agora perde apenas 6 segundos o que é ótimo continuamos na luta Pickering está à nossa frente ou seja nós estamos a fazer um bom Contra Roja eu acho que Pickering está a perder tempo portanto estamos a garantir a nossa vitória nesta volta a Portugal último quilómetro energia de sobra para Gonçalo Tavares gastar a sua energia vermelha então Pickering mesmo aqui à frente ou seja não nos vai ganhar tempo e nós vamos chegar não vencendo o Contra Roja chegamos no fim a 29 segundos mas não interessa o que interessa é que então vencemos a volta a Portugal em bicicleta e Tchelling que foi o vencedor da etapa mas na geral Gonçalo Tavares então com 34 segundos de vantagem de Joaquim Silva é o grande vencedor conseguimos vencer a grandíssima não estava nada à espera quando comecei a corrida mas a verdade então conseguimos vá para casa o primeiro lugar que chegou bem de resultado o melhor vencedor vai para José Luís Faura aqui um espanhova que a vencer então aqui esta classificação João Paulo Silva daquele se não me engano a fazer segundo muito perto mas foi uma luta na qual depois nós não chegámos a entrar não foi para nós mesmo e depois também os pontos acabou por não ser para nós infelizmente e Tchelling a ser mais rápido não conseguimos um sprint como deve ser a não ser claro aqueles sprints acidentados de Lucas Lopes que fazem-lhe um quinto lugar na classificação nada mal claro com duas vitórias da etapa se não me engano muito bem e Gonçalo Tavares claro leva para casa a camisola branca dos jovens com Pickering aqui a 1 minuto e 39 e já agora a classificação também de equipas nós acedemos a melhor equipa de longe e no decorrer da volta a Portugal tivemos os campeonatos do mundo portanto lá está estou a mostrar isto no final da volta a Portugal estou a gravar no meio da corrida e temos então campeonatos do mundo prova de estrada alta montanha aqui um circuito com João Almeida o circuito é na Suíça João Almeida nosso líder mas não está em forma temos também Rui Costa que na realidade teve uma grande final de temporada na volta à Espanha portanto vamos ver aqui o que é que a nossa equipa pode fazer claro não somos os favoritos o Almeida parece um dos favoritos mas temos aqui ciclistas bastante menores vamos ver como corre estamos a 53 km do fim então desta corrida já tivemos muitos ataques aqui na frente no grupo da frente podemos ver temos Camna Ulisse Miguel Ángel López agora mais ataques Pitcock Goganarte Paulus eu continuo aqui com João Almeida num dia mais 2 no pelotão ainda não ataquei vou esperar talvez pela próxima subida mas agora precisamos é de proteger então aqui João Almeida pois está aguentando a ficar sinergia Rui Costa um dia mais 3 não será um dia mais 4 temos então aqui bons dias vamos tentar aproveitar estamos na penúltima subida a frente ainda está há pouco mais de 2 minutos portanto ainda está longe vamos lá ver então aqui com o Ritmalt nesta subida se conseguimos fazer diferenças espero que ninguém ataque embora acabe de falar Bilbao sai o ataque João Almeida não é o melhor em termos de energia aqui como podemos ver Rui Costa está melhor mas vamos manter então aqui uma espécie de comboio Ritmalt a ver se conseguimos chegar à frente Goganarte outra vez ao ataque não sei se vai chegar longe Paula se quer em Thomas vamos a ritmo e agora sim os ataques dos favoritos Evan Poole Roglic pode agachar o ataque e é Nelson Oliveira a responder muito bem Pogac já fica para trás o meu jogo acaba de lagar tudo mas já voltou felizmente mas é Nelson Oliveira muito bem a responder e apanha Evan Poole e todos os restantes muito bem o português é continuar agora assim então ainda falta mais uma subida 48 segundos agora apenas diferença para a frente da corrida e estamos na última subida eu tive de fazer o trabalho todo com o Nelson Oliveira para perseguir a fuga pois mais ninguém o fazia e a fuga estava a ganhar tempo e portanto claro perco agora um homem portanto aqui na perseguição vamos então com o Rui Costa aqui Ritmalt depois já sei que vão atacar e é para ver também se chegamos à frente da corrida não é verdade? Rui Costa muito bem no 85 vamos esperar por ataques e o Almeida vai ter de atacar como é o mesmo e temos Henrique Mas com o Roglic e Pogacar o ataque vamos a Ritmo com o Rui Costa acabamos de apanhar a fuga vamos lá ver se alguém se vai embora ou não Henrique Mas parece estar a sair embora muito forte mesmo eu estou com o Rito muito alto aqui a gastar energia vermelha mas estamos a aguentar aqui na frente muito bem Rui Costa e Henrique Mas ainda com alguma vantagem juntamente com o Roglic Roglic parece muito melhor o que é que eu faço agora vamos esperar pois ainda falta aqui um pouco de subida o que é que eu faço já está a ficar sem energia Rui Costa eu vou ter de sair com o nosso João Almeida e vai ser 85 de esforço mas parece que há muita gente ainda com energia muita gente a contra-atacar e eu acabo de ficar sem energia agora portanto João Almeida acaba por não dar em nada tanto trabalho da nossa equipa pois estamos a ficar sem energia mesmo agora no topo vamos tentar manter neste grupo e nem se consegue fazer anda lá João era só este bocadinho até descer para aguentar na frente e figas para trás a sério estamos nos últimos 5 km a fuga juntou-se toda mas entretanto Eben pôs seu ataque nos últimos 6-7 km juntamente com Roglic e Godú estão então eles na frente nós estamos aqui atrás mas não estamos a conseguir apanhá-los parecem portanto talvez isto não vá resultar Chikoni já não tem energia para perseguir João Almeida tem alguma energia mas eu claro não vou perseguir eu sou rápido vamos tentar ir para a roda de alguém rápido não sei aqui quem é que será Paula parece-me ser um homem rápido mas já vamos ficar para trás já estão na frente vão vencer isto os 3 homens da frente e nós não vamos fazer nada o time que vamos ter agora vamos ser a sprintar e nós também ficamos para trás não sei porquê Evo no Povo então outra vez campeão mundial aqui no jogo mais uma vez a conseguir então esta camisão campeão do mundo tal como foi no ano passado na realidade como é óbvio portanto segunda vez campeão do mundo aqui o Belga e nós acabamos em 8º lugar apenas e temos os campeonatos do mundo também de contra-relojo e aqui então não tenho nada para mostrar infelizmente temos apenas Vô de Vanarte o novo campeão mundial de contra-relojo da nossa equipa de Portugal Nelson Oliveira 25º João Almeida 31º João Almeida não estava em forma Nelson Oliveira já tem os atributos baixos portanto simplesmente não julguei sim lá e portanto Vanarte é o novo campeão mundial e bem malta termina então assim este episódio um grande episódio no fim ou seja vencendo a volta a Portugal em bicicleta não estava nada à espera mas mais um objetivo cumprido a confiança está no máximo do nosso patrocinador e lá está vamos continuar a nossa temporada já aconteceram muitas transferências mas vamos falar delas apenas no final da temporada portanto vejo o próximo vídeo fiquem bem até a próxima tchau